Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui para mais uma dica de Excel. Você sabe utilizar símbolos no Excel? Como assim? Imagine que você tá lá utilizando o Excel e tua formatação condicional não tem todas as opções, como por exemplo, recurso de ícones, barra de dados. E aí você fica se perguntando, poxa, será que eu consigo colocar na minha tabela, né, que é uma versão um pouquinho mais antiga de Excel, esse recurso? Sim, você pode fazer o uso de símbolos. Então eu vou mostrar passo a passo como você pode utilizar esse recurso e deixar a tua planilha com visual mais moderno e até um pouquinho melhor aí do que você normalmente entrega. Então vamos lá, planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Aqui pessoal, eu tô com uma planilha que eu utilizei, ó. Eu fiz ela bem simples, para não ficar aqui falando muito e também aqui para mostrar para você de modo prático como que você pode utilizar o recurso. Então a gente tem aqui, ó, uma barra de desempenho que foi utilizando esse recurso aqui, ó, a barra de dados. Algumas versões bem antigas de Excel não tem esses recursos, né? Igual por exemplo, o status, ó. Esse aqui é o conjunto de ícones, né, ó. Não tem. Mas sabia que você consegue fazer nas versões antigas? Mas Michel, eu tenho versão nova, eu tenho. Você pode utilizar na versão nova. Mas viu o zoom aqui? Olha como ficou, ó. Não ficou legal, né? E aqui, ó, eu tô utilizando uma outra planilha, porém eu tô utilizando funções e utilizando o recurso de símbolos no Excel para fazer esse tipo de análise. Mas como a gente vai fazer isso? Agora você vai aprender comigo passo a passo. Primeiro passo, eu vou copiar, ó, isso daqui, vou dar um Ctrl C. Vou criar uma planilha nova e vou dar um Ctrl V aqui para a gente ter uma tabela bem simples para explicar o recurso para você, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai querer montar um desempenho ou participação, tá bom? E aqui vai ficar o status, ok? Vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó, a largura para ficar um pouquinho melhor, tá? Então o que que acontece? Nós temos algumas funções no Excel que podem te ajudar a resolver esse tipo de problema, tá? Tô formatando aqui só para deixar um pouquinho mais bonita a tabela para você ver, ó, ok? Então, por exemplo, existe uma função que se chama Rept. Se eu colocar aqui, ó, Rept, por exemplo, eu vou colocar o pauzinho aqui, ó, abrir aspas, pauzinho, colocar aqui, ó, cinco vezes, tá? Número de vezes. Olha o que ele vai fazer. Ele vai repetir cinco vezes, tudo bem? Eu vou arrastar aqui para baixo, vou colocar aqui, ó, quinze vezes, ele repetiu quinze vezes. Você deve imaginar, poxa, o que que o professor vai fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou repetir aqui um carácter e esse carácter vai me dar aquela representação da barra de dados. Como que a gente faz isso? Já vou te mostrar. Porque antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel comigo, além do que contar com o meu apoio para te ajudar no teu dia a dia, venha aqui na descrição conhecer o nosso curso, www.cursodeexcelonline.com. Você vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. Vale lembrar, é a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. E clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel. Agora, vamos retomar. Está vendo aqui esse desempenho? Olha só. Eu vou pegar aqui uma outra planilha, só para aumentar um pouquinho mais para mostrar para você. Vou vir aqui, inserir símbolos. E aí tem o recurso de símbolo. Clique aí nele. Olha aqui quanto símbolo. Cada fonte que a gente tem no Excel, ela possui símbolos, tá? Vou pegar uma outra fonte aqui. Tem letras, caracteres, tem símbolos também. Olha lá, tem um monte, gente. Então, vamos pegar uma outra fonte aqui. Vou pegar a fonte mais simples, quer ver? Arial. Vamos pegar a Arial aqui. Arial. Olha lá. Formas de representação. Aqui tem formas geométricas da fonte. Tem carinha feliz. Olha só. Tem solzinho. Enfim, se eu mudar aqui, quero saber setas. Tem setas? Essas são as opções de setas. Quero saber operadores matemáticos. Tem operadores matemáticos aqui. Então, cada fonte do Excel, nós temos aqui o seu subconjunto de caracteres específicos. E existem algumas fontes no Excel que tem símbolos, trabalham com elas. Então, por exemplo, tem aqui a WebDings. E eu tenho a WingDings, tá? São fontes que nós temos em todas as versões de Excel e você pode utilizar. Tudo bem? Então, por exemplo, vim aqui, vou clicar na aranha. Olha o que ele vai fazer. Inserir o aranha. Vou clicar aqui nesse quadradinho. Vou inserir. Inserir um quadradinho. Vou pegar aqui, colocar esse olho. Vou inserir. Inserir um olho. Vou pegar a orelha. Vou inserir. Vou inserir a orelha. Olha só. Cliquei fora. Vou aumentar um pouquinho mais para você ver. O zoom. Olha lá os símbolos que eu utilizei. Se você reparar, olha só. Aqui, pessoal, dentro, olha aqui no nosso FX. Cada letrinha dessas é um símbolo. Tá? Eu sugiro para você fazer a inserção do símbolo de modo manual. Por quê? Fica fácil de você ver. Não tem como a gente decorar cada um qual que é. Não. Não faça isso. Venha lá no símbolos e você utiliza. Só que esses símbolos, pessoal, vou copiar eles aqui, vou jogar aqui embaixo. Eu vou vir aqui na página inicial, ele está usando a webdings na fonte. Eu vou mudar. Eu vou utilizar agora aqui a wingdings. Olha só. Mudou os símbolos. Aqueles mesmos caracteres acabaram de alterar os símbolos. Olha só. Então, ali na planilha 3, eu quero fazer uma representação. Se eu pegasse aqui, por exemplo, vou pegar aqui, uma célula qualquer, inserir, símbolo, símbolo, vou pegar aqui, por exemplo, a webdings, vamos pegar aqui um quadradinho. Esse quadrado aqui, vou dar um inserir, fechar. Ele inseriu esse quadradinho aqui. Esse quadradinho é a letra G. Então, se eu viesse aqui, igual, repete. Tudo bem? Qual o texto que eu quero? Este texto aqui, do H3. Mas você sabe que é a letra G. Se você colocar a letra G aqui dentro, vai repetir o número de vezes. Eu vou pegar esse valor aqui, pessoal, e dividir ele por 20 mil. Para fazer uma representação visual. Vou dar um enter. Olha o que ele fez. Ele colocou um monte de G. Eu vou clicar duas vezes aqui. Colocou os Gzinhos. O que eu faço agora? Pagem inicial. Webdings. Olha só. Ele acabou de fazer a representação. Olha que interessante. Se eu dividir esse aqui por 30. Vamos dividir por 30? Prontinho. Dividir por 30. Vai diminuir um pouquinho mais aqui a representação visual. Mas ela é proporcional ao valor que a gente tiver aqui. Se eu colocar 150 mil aqui. Olha só. 150 mil. Tudo bem? Vou dar um CTRL Z. Aí eu selecionaria e poderia colocar aqui na cor da fonte o verdinho. Dando aquela representação de barra de dados. Tudo bem? Agora imagine o status. O status é que é dar um OK. E quer lá, por exemplo, se não for, tiver OK, ele utilize, por exemplo, um sinalzinho de NOC. Então, por exemplo, olha o que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Inserir. Símbolo. Símbolo. Vamos verificar aqui. Eu estou usando Webdings. Deixa eu ver se o Webdings tem aqui. Aqui, tem setinha para cima e setinha para baixo. Mas vamos ver se tem um outro aqui. Eu tenho tanto. Eu tenho o X. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Tem o X que eu posso usar. Vamos ver um que dê OK. Se não, eu vou para o Wingdings. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Tinha um que tinha mãozinha. Isso mesmo, mãozinha. Eu acho que deve estar aqui. Quer ver? Vamos pegar o Wingdings. Tem o Wingdings 2. Tem aqui a mãozinha. Está vendo? Eu vou colocar a mãozinha para cima. E a mãozinha para baixo. Tá? Fechei. Quando eu venho aqui, é a letra C e a letra D. Tudo bem? Aí, olha só. Então, eu sei que é a letra C ou a letra D. Então, eu vou selecionar as duas. Para iniciar, eu vou mudar aqui, né? Para o Wingdings, né? Wingdings. Para o Wingdings, não. É o Wingdings? Ah, tá. Tem um detalhe aqui, gente. Aqui tem que ser maiúsculo. Senão, não vai. Tem que ser outro detalhe. Tá? Então, vamos lá. Igual se esse valor for maior do que a média desse intervalo aqui. Vamos travar ele. Ponto e vírgula. Ele seria o que? A letra C. Se não, a letra D. Assim, ó. Tudo bem? Vou dar um Enter. Prontinho. Vou clicar duas vezes. O que a gente faz agora? Vem aqui e muda, ó. Wingdings. Prontinho. Acabei de mudar. Acabei de fazer essa alteração. Deixei centralizado para ficar um pouquinho melhor, ó. Ó a nossa barrinha de status aí. Então, eu posso utilizar o símbolo para fazer esse tipo de representação visual. É algo que eu acho muito válido. E boa parte das versões de Excel, ok? Ele tem aqui a formatação condicional, que ele faz sim a regra de realce, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Vamos pegar a opção de nova regra, ó. Cadê formatar células que contém? O valor das células está entre, não. É igual a letra C, ó. Se for a letra C, ele vai ficar a cor vermelhinha. Tá a fonte, ó. Vou dar OK. OK. Olha o que aconteceu. E aí, as demais ficam no verde. Opa, e só inverter aqui, né, gente? Que sem querer o professor mudou a regra. Deixa eu gerenciar ela. Na verdade, editar a regra é a letra D. Tá? Vamos corrigir aqui, ó. Professor, corrija aí, ó. Letra D, tá? Vamos dar um OK. Prontinho, ó. Inverteu. Então, repare que aquele que ficou para cima, a mãozinha ficou verde para cima. Aquele que, por exemplo, ficou negativo abaixo do indicador, ficou no vermelho. Vamos mudar um valor aqui, ó. 250 mil. Vou dar um Enter. Olha só. Acabou de recalcular e fazendo a indicação. Então, a gente pode, sim, utilizar símbolos no Excel com esse objetivo de criar uma planilha um pouco diferente, melhor e que se adapte a outras versões, sim, de Excel. Até as versões um pouco mais recentes. E deixando com aquele visual que, às vezes, você fala, puxa, eu não tenho a versão 2016, eu não tenho a 2019, eu não tenho a 365, como que eu faço? Eu estou ainda com a 2007, 2010. Você tem esses recursos que você pode utilizar. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu falei um pouco de como inserir símbolos e como usar símbolos nas suas planilhas no Excel. Vou ficando por aqui? Eu vou, mas deixa o convite. Quer aprender Excel comigo? Vem na descrição. www.cursodeexcelonline.com Eu vou adorar te ajudar a aprender Excel de verdade. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.